Essa isquinha aqui ó, é a Tsunami da Lisa de Fish, galera. Essa aqui é a nova cor, multicolo. O tempo deu a escurecida, meio anublada, eu botei essa isca aqui ó. E já começou a dar resultado, olha isso. Olha ali, que bichinho top que saiu. Nossa cara, que loucura meu irmão, ele deu uma lapada, chegou pra se pegar de novo. Ó, pegou. Paz. Paulada, meu irmão. Não acaba não, cara. Tem um carduminho ali, cara, que pancada que ele deu. Lindo, lindo, Tucunara é lindo, cara. Ó. As três pancadas na superfície. Olha aí, que peixinho top, cara. Olha. Bonitinho. Não resistiu. Stickzinho, galera. Pensa no stickzinho mortal. Não tem como. Olha aí, que peixinho mais top. Ai. Devolvê-lo aqui, pra ver se tem mais algum lá, ó. Linda. Tá pulando ainda. Se tiver mais um lá, ele entra. Ora. O arremesso foi lá. Olha aí, o lugar. Aqui é o lado. Vai que coisa cara, ele chegou a levantar isso com o bracinho Eu vou morrer, mas eu vou morrer Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, minha nossa. Rapaz, olha aí, cara. Pegou lá no meio. Que top, meu irmão. Tocuninha top, deixei o caiaque aqui, fui bater nesse lago aqui do outro lado. E olha aí, que bichinho top que saiu. Eu não tô vendo o piso aqui dentro do mato. Joga lá depois. ah 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 mais uma vez devolvê-lo aqui para a vida pegou rapaz pegou pegou que quer ir para o mato foi para o mato sai daí meu filho rapaz eu fui trabalhando provocante ele a isca quando ela afundou ele pegou tá ali ainda vem cá filhotinho vem cá que ninguém vai fazer malha aqui não rapaz aí o bicho mas que top pancadinha que ele deu depois ele voltou e pegou quando a isca afundou aqui o chino top não é grande não mas tá fazendo a festa mostrar isso que é para vocês a ligar essa aqui ó é a tsunami da lisa difícil essa aqui é a nova cor multicolor o tempo deu a escurecida meio nublado eu botei essa risca aqui ó e já começou a dar resultado é isso a vida garoto vai sim bom fala rapaziada tô aqui meu parceiro daniel aqui ó então aqui gravando um conteúdo deixar o link do canal dele na descrição como é que o nome do seu canal e daniel fish daniel com dois e aí ó tá aí na profissão também gravando os vídeos mais nós e vou deixar o link na descrição e é isso tamo junto parceiro não tá bom não mas vai vir coisas melhores tá aí e 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 aí Tchau.